beleza galera começando mais um vídeo aqui no canal hoje eu tô com o polo aqui na oficina para fazer a troca da embreagem olha só um detalhe desse carro motor a111.6 turbo olha só colocaram uma turbina aqui fizeram algumas adaptações esse carro aqui era um carro de corrida né que o dono dele falou e aí aconteceu agora que tava patinando a embreagem vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o como é que ficou lá dentro né a embreagem mostrar pra vocês agora aqui olha só como é que tá aqui dentro pessoal estourou o rolamento rolamento que vem aqui no ex-piloto olha só como é que ele ficou e acabou danificando também a luva onde vai o rolamento e também o garfo a gente já vai aproveitar substituir já vende o kit que vem completo com a luva o garfo e o rolamento e também a gente vai substituir embreagem olha como é esse disco ele é diferenciado mas a gente vai colocar uma embreagem normal agora nesse carro aqui olha só como é que já tava aqui o platô já isolei aqui também é para não entrar água aqui que a gente vai lavar agora essa caixa de macho aqui para poder fazer a montagem olha só como é que tá bastante sujeira bastante óleo e a gente vai trocar também o retém tudo aqui de dentro fazer um serviço top aqui nesse nesse carro acompanha aí com a gente deixe gostei se inscreve no canal também vamos trabalhar analisei a limpeza do câmbio tirei o máximo que deu para tirar tinha muito resto aqui de embreagem de disco né e olha só como ficou aí galera ficou bacana serviço de qualidade sempre a gente procura fazer o melhor limpar as peças para montar tudo tudo padrão beleza agora a gente vai terminar de montar aqui a luva terminar de montar a embreagem lá também né no volante do motor acompanha com a gente já estou com todas as peças aqui daqui o kit da ebreagem look marca boa e no mercado também até que o o garfo com rolamento a luva tudo prontinho para gente fazer a montagem já montei o câmbio pessoal já no lugar terminei de montar já triambulador motor motor de partida lá embaixo a parafusei todo o câmbio no motor agora estou finalizando a sangria já saiu bastante bolha aqui tá vendo você vê que a minha máquina de fazer sangria já tá fazendo a sangria da da do atuador da ebreagem daqui a pouco a gente já finaliza já finalizando só a parte de de sangria agora quando voltar já volta com carro já funcionando aí fazer um teste nele beleza dois mil anos depois analisei a troca da ebreagem já finalizei também troquei parceiro de freio desse polo a gente trocou óleo do câmbio também agora já finalizei tudo só entregar o carro para o cliente agora já fiz todos os testes ficou serviço de qualidade mas o serviço concluído aí com sucesso se você gostou e gostou do vídeo deixe gostei se inscreve no canal também pessoal até o próximo vídeo valeu